Fala meus amigos, meu nome é Valdir da Projetos Eletrônicos e é um enorme prazer estar aqui falando novamente com vocês, ok? Só pra deixar registrado, na descrição do vídeo vai ter um e-mail pra quem quiser deixar sugestões de projetos, entrar em contato, ou seja, qualquer tipo de informação pra gente naquele e-mail vai estar à disposição, ok? Bom, meus amigos, o que me traz aqui hoje é pra falar sobre um assunto bacana uma board, pra mim até especial pelas suas características o SMT32 tá aqui na imagem nessa imagem nós criamos uma placa de teste então nós vamos falar dessa placa do STM32 o SMT32 F103 C8T, tá? É um ARM Cortex-M de 20k de memória RAM, 64k de flash e 72 MHz é realmente um MCU muito poderoso nesse primeiro vídeo da série STM32 nós vamos falar, nós vamos mostrar como configurar na ideia do Arduino todas as configurações, falar um pouco sobre o hardware dele, algumas comparações com a própria placa do Arduino vamos montar também um protótipo na protoboard uma ligação simples só pra gente constatar a conexão entre a ideia do Arduino e o STM32 e por último nós vamos desenvolver uma placa específica para teste no caso seria essa daqui todos os recursos pra você desenvolver qualquer tipo de projeto beleza? ainda existem mais dois vídeos dessa série do STM32 ainda não tem data pra postagem, mas o vídeo número 2 vai ser sobre como criar alguns projetos usando o STM32 como acionamento de relé, ler botões, colocar displays, ler um LDR, temperatura e etc no vídeo 3, que também ainda não tem a data da postagem nós vamos programar o STM32 nas ferramentas do próprio fabricante nós vamos usar o STM Studio pra fazer a programação em sim e aí vamos montar mais uns projetos pra mostrar a funcionalidade também na programação em si ok? ainda não tem data de postagem mas eu vou avisando através das redes sociais ok? bom, já falei muito, agora vamos direto ao assunto ok meus amigos, obrigado mais uma vez pela atenção um grande abraço um grande abraço Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto